No início deste ano foi divulgado, 50% dos brasileiros são obesos e outro número preocupante foi divulgado hoje. 50% não praticam atividade física e são considerados sedentários. Você faz parte destes índices? Bruna, tu te considera uma pessoa saudável? Não, eu sou meio sedentária. Eu sou meio sedentária, mas parei de fumar. E como tu cuida da tua alimentação ou tu não cuida muito? Não, não sou de cuidar da alimentação. Eu como o que me dá vontade e continuo nessa, como o que me dá vontade. E essa é uma questão que não te preocupa atualmente, mas tu acha que daqui a alguns anos pode afetar a tua saúde? Tu pode vir a te preocupar? Daqui a uns anos acho que sim, né? Excesso de peso, pode vir a carretar diabetes. Mas se não cuida agora, então acho que não vai se preocupar daqui pra frente. Faço natação duas vezes por semana e a fisioterapia três vezes por semana. 50% dos brasileiros estão sendo considerados obesos ou sedentários ou as duas coisas. Por que tu acha que isso acontece? Por ter comido muita gordura, talvez? Excesso de gordura, né? É, não sei o que falar assim, bem. Tu acha que as pessoas podem ter preguiça de praticar atividade física ou de se alimentar bem? Pode ser isso, ou talvez eles não tenham tempo, né? Talvez de praticar. Ou talvez, como são viciados em alguma coisa assim, como computador e só gostam daquilo, videogame, daí não praticam essas coisas. A senhora se considera uma pessoa saudável? Me considero. Porque a minha alimentação, eu procuro comer quase tudo natural, integral e principalmente líquido, né? Beber bastante água. 50% dos brasileiros estão sendo considerados obesos e sedentários. Por que a senhora acha que isso acontece? É verdade, eu acho que comodismo. A gente se acomoda em casa e, em vez de marcar... Não adianta comprar aparelhos e pôr em casa, porque não vai se fazer. O negócio é ir para as academias, né? Ou então caminhar, caminhar, caminhar. Roberto, tu te considera uma pessoa saudável? Sim, sim. Dentro do normal, é saudável. Tu costuma cuidar da tua alimentação? Como tu cuida dela? Procuro sempre usar de legumes, frutas, verduras, umas coisas mais saudáveis, né? Menos industrializados. É o que a gente tem por hábito em casa. E atividade física tu pratica ao menos três vezes por semana? Caminho três vezes por semana. Três vezes por semana a gente faz... Eu e minha esposa fazemos caminhada. 50% dos brasileiros estão sendo considerados atualmente ou obesos ou sedentários. Por que tu acha que isso acontece? Eu acredito muito na correria do dia a dia. O pessoal tem dado mais ênfase ao trabalho ao invés de cuidar do corpo, né? Só que a gente tem que ter a ciência que se não cuidarmos do corpo, o trabalho também vai ficar escasso depois, né? A gente vai pagar por isso no futuro, né? Na velhice nós vamos sofrer bem mais se não tiver esse trato com o nosso corpo. Legenda Adriana Zanotto